A triste notícia, gente, é infelizmente confirmada nessa sexta-feira. A notícia entristece fãs e familiares. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui. Se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora para as primeiras notícias. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia, gente, envolvendo aí, pessoal, de novo a polêmica entre Alexandre Corrêa e Ana Hickman. Isto mesmo. Em uma riveira-valta controversa, gente, o ex-marido de Ana Hickman agora, pessoal, enviou uma mensagem direta ao jornalista Ricardo Feltrin, expondo sentimentos e frustrações em relação à sua situação atual e à vida com sua ex-mulher. Nada poderia ficar pior, gente. Então, gente, mais uma coisa acabou acontecendo. Isto porque agora, gente, o ex-marido de Ana Hickman perde o dinheiro aí, gente. Ele faz uma vaquinha virtual. Alexandre Corrêa, na verdade, ganha uma vaquinha virtual após a separação com Ana Hickman. Em meio à batalha judicial com a ex-esposa Ana Hickman, Alexandre Corrêa ganhou duas vaquinhas online, feitas por internautas. O intuito é que fãs consigam arrecadar dinheiro para ajudar ele financeiramente. Isto mesmo. Nesta última quarta-feira, gente, o empresário havia afirmado que estava sem dinheiro. E, de acordo com Léo Dias, chegou a pedir uma pensão de 42 mil reais na justiça. Uma das vaquinhas realizada no já conhecida site vaquinha.com, gente, o nome para quem quiser ajudar o ex-marido de Ana Hickman é Força Alexandre Corrêa. Nessa, a meta arrecadar 5 mil reais para ele. E no site, gente, apoia-se a outra vaquinha, do mesmo nome e de meta também. Na descrição, gente, os criadores da vaquinha, pessoal, diz assim. Esta campanha tem o objetivo de ajudar o empresário Alexandre Corrêa a recomeçar sua vida e custear seu tratamento de saúde após duro golpe que levou de sua ex-mulher. Ela cancelou seu plano de saúde no meio do combate a um câncer e a afastou de todas as empresas do casal, deixando-o sem renda alguma, além de retirar o cartão de crédito dele também. Em contato, gente, com a coluna, o advogado de Alexandre Corrêa, Enio Murat, contou que eles foram procurados por um grupo de mulheres que foram responsáveis pela criação das páginas. Ana Hickman e Alexandre Corrêa vivem uma batalha, a energia judicial, desde novembro do ano passado. E agora, gente, ele ganha esse milho aí, né, pessoal? Na verdade, uma vaquinha arrecadando dinheiro para ele depois da separação aí, pessoal. E vocês, o que acharam disso, gente? Deixe aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo aí, pessoal, Dado do Labela e também Zilu Godoy, isto mesmo. Após ser alvo, gente, de rumores de uma suposta briga com Zilu Godoy, Dado do Labela, de 43 anos, comentou, pessoal, sobre a sua relação com a mãe de sua namorada e, possivelmente, a sua futura sogra. Em uma entrevista, gente, jornalista Léo Dias, exibido na última quarta-feira, no programa Fofocalizando, o ator reconheceu que a mãe de Vanessa Camargo nunca concordou com o relacionamento da filha e que entende a situação. Dado ainda revelou que mantém pouco contato com Zilu, devido à distância, já que a ex-mulher de Zezé de Camargo vive nos Estados Unidos. Léo Dias também perguntou sobre o Big Brother e, se Dado e Zilu estão tendo divergências sobre Vanessa. O ator disse que fala somente por si e que não pode falar pela namorada. Apesar do distanciamento, Dado, do Labela, disse que tem vontade de participar no programa da Zilu Godoy no YouTube. Ele revelou, gente, que até recebeu um convite para ser entrevistado. Ela me convidou para fazer o Coisa de Zilu. Aliás, estou esperando, Zilu. Eu estou doido para fazer uma receita lá, disse ele. Sobre os problemas do passado, gente, Dado disse que amadureceu muito e que aprendeu com seus erros. Lembrando que o ator retomou, né, gente, um namoro com a Vanessa Camargo em 2023. O casal viveu um romance pela primeira vez no início dos anos 2000. E Zilu deixou de seguir também Dado, do Labela, nas redes sociais. E vocês, pessoal, que estão achando a pessoa desse relacionamento aí meio conturbado, né, gente, com sua futura sogra, digamos assim. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para a próxima notícia. E esta notícia agora, gente, é bastante triste. Isso porque, infelizmente, acabou falecendo um querido cantor. Isto mesmo, aos 72 anos, não resistiu após estar hospitalizado na UTI. Estou falando, pessoal, do querido cantor e músico Clóvis Figueiredo, conhecido como Cocó. Cocó, vocalista da banda Lordão, faleceu, infelizmente, pessoal, aos 72 anos. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital de Salvador e se recuperava de um transplante de fígado. Segundo o site, pessoal, e às últimas 24 horas, o quadro de saúde dele se agravou e tornou-se irreversível pela manhã. Ainda não há informações sobre a data do local e o velório. Cocó liderou a banda Lordão por mais de 50 anos. Muito triste, né, pessoal? Fica os sentimentos aos familiares e amigos e que descansam em paz. E vamos agora, gente, para a notícia envolvendo o querido cantor Sérgio Reis. Veterano no meio da música sertaneja. Um dos queridos cantores do Brasil, Sérgio Reis. Isto mesmo. Ele está, pessoal, em negociação com o SBT para ganhar um programa. Uma fonte da coluna contou, pessoal, que em breve o cantor vai fazer parte da grade de atrações da emissora de Silvio Santos. Esta colunista descobriu, gente, ainda que o programa vai ter música e culinária. Procurada, a assessoria do SBT informou que não existe, no momento, qualquer informação a respeito. Sérgio Reis, pessoal, convidou Almir Sater para o Pantanal. Isto mesmo. Almir Sater, que viveu Xalamineiro Eugênio no remake de Pantanal, é apaixonado pelo bioma brasileiro desde da infância. A relação ficou ainda mais forte quando ele teve uma música peão boiadeiro gravado por Sérgio Reis. E vale lembrar, gente, que recentemente, segundo as informações do site de um, o cantor sertanejo, Sérgio Reis, entrou na justiça contra o condomínio de Mairinque e pede a indenização de 4 milhões de reais. Isto mesmo, pessoal. Para quem não sabe, a ação que trata essa indenização por danos morais está em andamento, pessoal, desde agosto. Isto mesmo, no documento, pessoal, neste documento, o artista pede uma reparação de mais de 4 milhões de reais. O empreendimento nega as alegações. Conforme apurado pelo 7G1, em 2019, Sérgio Reis assinou um contrato de licença e autorização de uso de imagem com o empreendimento Castelo Branco, em Aquashow, Cambim e Clube, que fica na cidade de Mairinque, no interior de São Paulo, pessoal. Corrigindo, pessoal, a cidade é Mairinque, no interior de São Paulo. O sertanejo, além de valores por chalés comercializados, também teria direito, conforme a minuta do contrato, a quantia de 300 por cada passaporte vendido, em uma fase em que o parque teria atrações aquáticas. A expectativa é de que o empreendimento lançasse, né, lance, na verdade, 30 mil desses passaportes. Essa seria a maior renda do cantor no negócio, conforme a defesa, pessoal. E é isso aí, gente. Assim que sugirem mais informações sobre tudo isso, o pessoal envolvendo essa polêmica com o cantor, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Ficou por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.